A CIDADE NO BRASIL Nós imaginámo-la rapidique-se e depois, quando a televisão não parecia mais do que uma caixa, nós imaginámo-la interativa e com todo o poder da fibra ótica. E um novo mundo de entretenimento, de novas músicas, de novos filmes, chegou à tua casa. Hoje, a tua casa é mais do que uma sala, mais do que quatro paredes, com o Clix. A tua casa é o mundo e o Clix agora é ótimos. Imagina o que vem aí?